Quincas Borba, de Machado de Assis Capítulo 5 Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba, um cão, um bonito cão, meio tamanho, pelo cor de chumbo, malhado de preto. Quincas Borba levava-o para toda parte, dormiu no mesmo quarto. De manhã, era o cão que acordava o senhor, trepando ao leito, onde trocavam as primeiras saudações. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome, mas explicava-o por dois motivos, um doutrinário, outro particular. Desde que o humanitas, segundo a minha doutrina, é o princípio da vida e reside em toda parte, existe também no cão e este pode assim receber o nome de gente, seja cristão ou muçulmano. Bem, mas por que não lhe deu antes o nome de Bernardo? Disse Rubião, com o pensamento em um rival político da localidade. Esse agora é o motivo particular. Rubião fez um gesto negativo. Pois devias rir, meu querido, porque a imortalidade é o meu lote, ou o meu dote, ou como o melhor nome haja. Viverei perpetuamente no meu grande livro. Os que, porém, não souberem ler, chamaram Quincas Borba ao cachorro. E o cão, ouvindo o nome, correu à cama. Quincas Borba, como ouvido, olhou para Quincas Borba. Meu pobre amigo, meu pobre amigo, meu único amigo. Único. Desculpe-me, tu também o és. Bem sei, e agradeço-te muito, mas a um doente perdoa-se tudo. Talvez esteja começando o meu delírio. Deixa ver o espelho. Rubião deu-lhe o espelho. O doente contemplou por alguns segundos a cara magra, o olhar febril, com que descobriu os subúrbios da morte, para onde caminhava a passo lento, mas seguro. Depois, com um sorriso pálido e irônico. Tudo que está cá fora corresponde ao que eu sinto cá dentro. Vou morrer, meu caro Rubião. Não gesticules, vou morrer. E quem é morrer para ficar isso assim espantado? Sei, sei que você tem umas filosofias, mas falemos do jantar. O que há de ser hoje? Quincas Borba sentou-se na cama, deixando pender as pernas, cuja extraordinária magreza se adivinhava por fora das calças. O que é que quer? Acudiu Rubião. Nada, respondeu o enfermo sorrindo. Umas filosofias. Com que destemme me desisto. Repetes ainda, quero ouvir outra vez umas filosofias. Mas não é por desdém, pois eu tenho capacidade para desdenhar filosofias. Digo só que você pode crer que a morte não vale nada, porque terá razões, princípios. Quincas Borba procurou com os pés os chinelos. Rubião chegou-lhes, ele calçou-as e pôs-se a andar para esticar as pernas. Afagou o cão e acendeu um cigarro. Rubião quis que se lhe agasalhasse e trouxe-lhe um fraque, um colete, um chambre, um capote à escolha. Quincas Borba recusou-os com um gesto. Tinha outro ar agora. Os olhos metidos para dentro vinham pensar o cérebro. Depois de muitos passos, parou, por alguns segundos, diante de Rubião.